Bom dia. Sonora, Sargento Márcio. Sargento, qual era a situação no momento da chegada dos policiais ao local? Chegando ao local foi encontrado o autor de dois furtos, né? O qual estava dormindo na residência, na rua 5, onde foi efetuada a prisão do mesmo. E já foi com ele encontrado objetos furtados, né? De duas residências que ele tinha furtado nesta manhã. E esse cidadão também já tem várias passagens, né? E tem sido procurado vários furtos que ele cometeu esses dias agora na região da Vila Sofia. E também dias anteriores, ele com outro indivíduo, de posse de uma arma de fogo, durante uma abordagem, trocaram tiro com a guarnição da polícia militar. Sendo que posteriormente um dos indivíduos deu entrada no centro municipal de saúde, ferido nas nágrimas, com disparo de arma de fogo. E é possível, suspeitado, o que levou ele a dormir no interior desta residência? Pelo que consta, inclusive o rapaz contando ali, ele entrou pela janela, revirou toda a casa e acabou sendo encontrado dormindo. É, esses indivíduos provavelmente, né, passaram a noite cometendo crimes, né, e usando droga, né, provavelmente o sono caiu de repente, né? Não conseguiu efetuar o curso, não conseguiu dormir no local. Acabou sendo pego pelo sono, então. Tá positivo.